Bom pessoal, daqui é o Manicost e estamos aqui para mais um vídeo de Pokémon Sword, meus amigos. É o último episódio. É o último episódio. É o que é. Temos aqui a nossa equipa, Railaboom, Corvanite, Urshifu, Dragapult, Orbital e Dreadnought. Malta, é o último episódio. Estamos aqui na cidade de Winden, não é? E é isso. Vamos terminar a série aqui. Acho que é o episódio 61. Exatamente. Já bateu o recorde de séries de Pokémon. Já é a série que tem mais episódios. Portanto, vamos terminar isto da melhor maneira. Penso que temos que terminar isto com a Battle Tower, não é? Portanto, malta. Vamos entrar na Battle Tower. Deixem um likezinho. Inscrevam-se no canal. Olá. Campeão. Parabéns pela tua vitória. Para comemorar presente com este raro Pokémon. Type Null. Ok, obrigado. I guess. A box. Obrigado. E isto também. Memórias. Uma vez que o Type Null evolui, o seu tipo vai mudar dependendo de qual memória o manto segurar. Isto é bom, pá. Então, não é isto. É isto aqui. Deve ser isto. Este é a Battle Tower. I want to battle. Seleciona um formato. Single battle. É 3B3, não é? Please select a battle team. Tenho que escolher 3. Bom. Penso que é meio óbvio que eu vou escolher o inicial. Vou escolher o Dreadnought. E vou escolher o Corvanite. Acho que vão ser estes 3. Vamos terminar a série com estes 3. Malta. Vamos à Battle Tower. São 7 batalhas. Se eu não me engano. Sendo a sétima. E aí está. Começa. Começa. A Battle Tower. Vamos a isso. Bora. Protect já do Drampa. Aí lá. Vamos lá. Palaço. Knock off. Ok. Roube-lhe a Citrus Berry. Hum. Não vai ser fácil isto. Não vai ser fácil isto. Knock off. Knock off. Knock off again. Ai a Cavale. Ai a Cavale. A Cavale. Oxalá. Vou usar quem? Dana. Tcharam, tanan 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 Tcharam, tanan 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 Tcharam, tanan 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 Loque! X hair archa Tranquilo que é normal OK E Not-vary-effective Um problema é o Speed JoLock again Porra mano, protecte velho, que chato este Drumpa mano, vai embora, Drumpa derrotado Cursola Não, é Jalloc again Exatamente Weak armor Giga Drain A gente tá apanhando muitos provenientes velho E ainda tem leftovers Steal wing Falhei mano Oh mano, a sério tem Giga Drain mano Não me interessa, Corvanite Volta Bora Fica grande Bora, para trás e Drainamax Bora Tem que ser Senão perco já Tira porcaria nenhuma velho Matou-se Agora estou atingido pelo Curse Eia Drain Roserade Ok Bora mais um Max Protect Não me protege tudo Bora Max Airstream Ainda protege alguma coisa Isso aumenta o speed Tem que ter cuidado com o Curse Isso Bora Max Airstream Só mais um ataque Mas vai acabar uma Dynamax Ai a life deal A sério velho Acho que acaba agora Usa Air Slash Oh puto Que nojo mano Lá para a chavaleca Ai a mano Tem que ser agora Bora Boa Vamos Supermoosh Eia Geragos Eia Geragos Eia Geragos Aguantou Alhou Boa Boa TANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANA Para fazer não! É contigo! Rock Slide! Thunderbolt? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchê, é ninja. É tricky, mas não é para mim. Knock off. Tá feito. Accelgor. Knock off. Spikes. Bem. Tirar o leftovers, boa. Yawn. Mais um knock off. E... Tá feito. Dois. Slurpuff. Aqui vamos do drum beating. Pronto, adormeci. Nem vou perder muito tempo. Trocamos já para o Corvanite. Volta. Vai, Corvanite. A Nerve. Wish. Ok, I guess. Bora lá, Steel Wing. Protect. Steel Wing. Um Yon. Bora lá, Steel. Ah, porra. Lá para o chavalo, mano. Juro que estou para fazer a Dynamax. Se eu vou usar muito, estou para fazer a Dynamax e manda-lhe um Max Steel Spec na boca. Duro por tudo. Vamos lá, Corvanite. Acorda. Pronto, Wish. Está cá faltava essa. Wake up. Steel Wing. Felha aí. Vai ter que ser. Malta. Fartei-me. Chabaleca num... Está com os abusos. Está com os abusos. Volta, Corvanite. Vamos lá. Fica grande. E vamos a isso. Dynamax. Usa Max Steel Spike. Dá para o chavaleca, pá. Mais um. Adianta-te muito. Max Steel Spike. Porra. Ainda não foi o suficiente. É, mano. Que a chavala é mesmo chata, velho. Eu juro por tudo, velho. Vá lá. Wake up, Steel Wing. Toma. Deficiente. Vá lá. Bora. Lancei um ranking. E acho que este é o último ranking antes da verdadeira batalha, né? Brilaboom. Corvanite. Idrena. Venha ela. Vamos a isso. E sejam as últimas duas antes do Homem. Octillery. Brilaboom. Bora. Oh, the drum beating. Adeus. O the drum beating. Oh, thunder wave. Thunder wave. Oh. Oh. Bora! Oh a porra da Berry! Poison Jam! Não aguanta! DUMBEATING! Adeus! Para lá! Ai! Tanca! Para o DUMBEATING! Outra vez mano! Porra velho! Espero que esse bicho não tenha Water Absorb! Senão... Ardeu! Mas tem Power Punch! Esqueci-me desse facto! Acho que não vale a pena ainda! Calma! E tem mesmo Water Absorb! ALOCK! JALOCK! Corvanites, estamos contigo. Sabes como é que é? O costume, não é? O costume. Vamos a isso. Vamos a isso. Fica grande. Dynamax. Bom, bom dano, bom dano. Magico tranquilo. Max, stream para finalizar. E está feito. Boa Corvanites. Ruben, estava à tua espera. Sempre soube que ias conseguir chegar até aqui. Agora, que tal? Vives com o desafiante Leon, com tudo o que tens. Vamos a isso. Aumenta o som, Zé. DJ, então, bora. É o finalizar da série. Vamos a isto. Drum. Biting. Excelente. G1. Knock off. Oh! G1! 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 GMax. Wildfire. Vamos lá, malta. Sosseguem. Porque a série tem que acabar da melhor maneira Se ele usa um Giganta Max Eu também vou usar Um Giganta Max Estás pronto? Para lá Volta Vais ficar grande Para bem Giganta Max Vamos acabar isto a melhor maneira Este é que eu vou usar a Max Overgrowth Usou Max Guard Again Estou a levar com os efeitos do Wildfire Pois é, Leon E agora? Max Willow Vespa Falhou Max Rock Fall Comeu o Barry Está fortíssimo, Leon Max Rock Fall Vamos a isso Não te adianta de grande coisa Mr. Rhyme Vamos terminar isto da melhor maneira Dreadnought Finaliza Com mais um Max Rock Fall Ola Está feito Voltar contra um campeão como tu Realmente é o melhor E já que me conseguiste derrotar Vais conseguir mover alguns ranks aqui na Battle Tower Eu sabia que tinhas isso dentro de ti, Robin Tinha a certeza que todos os Pokémon Iriam passar mesmo pelo primeiro estágio da Battle Tower Mas não penses Que viste tudo que a Battle Tower tem para oferecer Só estamos a começar Vou dar um dos meus cartões E não é um antigo Isto é um raro E é isso, malta Penso que Não vale a pena continuar Fizemos o que tínhamos a fazer Derrotar aquele Charizard mais uma vez Rhyme One Sword Chega ao fim Meus amigos Penso que Fiz tudo O que eu queria fazer Malta Obrigado por acompanharem esta série Na falta Mês e meio Acho que quando este vídeo estiver a sair Falta mais ou menos Mês e meio para sair os novos jogos E eu vou trazê-los Mas enquanto isso Terminamos por aqui Pokémon Sword Malta Esta música é muito nostalgicamente É isso Vou ficar por aqui Espero que tenham gostado Esta série eu adorei Mas é isso, malta Tudo tem um fim E por isso Tiramos por aqui Espero que tenham gostado Não se esqueçam de deixar o likezinho De se inscreverem no canal Para não perderem Os outros vídeos E é isso, malta Fiquem bem Até à próxima Fui Tchau 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 Tchau